A raiz, se já é amor Vou inventar uma vez, 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 se já é amor Não quero receber as nossas linhas Que se não fossem tortas, não teriam se encontrado Não quero redescobrir A minha verdade, se ela me parece tão mais linda Quando é nossa Vou inventar uma vez, se já é amor 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 Não se cante outro canto Se aqui comigo Você já fez morada Não se cante outro canto Se já é amor Não se cante outro canto